Dona Neide já toca há quanto tempo mesmo que você se falou, Dona Neide? Eu comecei desde a década de 60, meu amor. 60 que você falou, né? Então já tem o quê? Deixa eu ver se eu sou boa de matemática. Mais de 40 anos aí, Mica? 70, 90, 90. Mais de 40, meu amor. Mais de 40. Ela arrasa essa mulher, meu povo. E olha o que ela disse, que ela já tá acostumada com esse peso aqui de 12 quilos, desse instrumental aqui, que não é fácil não, entendeu? Aí o marido fica cantando ali, quem carrega o peso é a Dona Neide, mas isso não é problema pra ela, né, Dona Neide? Não, mas depois ele carrega. Ele carrega. No carro, ele dirige, bota os instrumentos tudo dentro do carro e vamos pra casa. É, é ele que toma de conta, né? É, é ele que toma de conta. Me conte uma coisa. Aí ele deixa de ser cantor, é carregador. E obedece, ele só faz concordar aqui. Agora me conte, quando a senhora se interessou por tocar a cordão, tinham muitas mulheres, a senhora enfrentou um pouco de resistência da sua família ou não, todo mundo ficou orgulhoso logo de início, de onde a senhora tirou essa ideia? Eu não senti nada, eu não senti nada, eu me senti feliz, me senti feliz. Meu pai tocava sax, era cearense, aí ele fez de tudo pra mim matricular na escola da Fátima Fernandes. Olha só que bacana. E ontem mesmo, né, Mica, a gente recebeu aqui também a Vanusa que toca teclado, e ela falou justamente que a grande pessoa que a inspirou pra tocar também foi o pai. Então hoje em dia eu acho que também você é muito grata ao seu pai, né? Foi meu pai, é. Que bacana, dona Neide. Eu tocava muito. É? Era. Ele também era desse, da música. Era da música, o meu pai. Olha. Eu tocava muito. Bate a saudade? Bate. Oh, coisa boa, né? Muita saudade dele. O que você lembra, assim, que a gente pode perguntar, assim, que você recorda dessa época? Ele dizia assim, Neide, toma um repertório aí pra mim, minha filha, que eu vou escutar, quando é que o papai tava dormindo, daí é no sono, ele adorava. E tinha uma música que você tocava que ele gostava de ouvir? Forró. Vamos tocar então, uma rapidinho? Era essa, só um pedaço. Vamos lá. Aê, olha só. Rapaz, agora ele devia estar com muito sono, porque é barulho, né? E ele capotava. Dormir ouvindo forró, mas não tinha visto. Não é, não? Ele dormia muito quando eu tocava. Olha só. Ele caía no sono, ele adorava isso. Rapaz, eram remédios ali pra dormir, então? Um forrozinho. Só dormia pro forrozinho do lado. E haja barulho, não é não, amiga? Haja barulho da dona Neide. E os vizinhos? Não, ninguém. Nunca reclamou, não, né? Não atingia vizinho nenhum, não. É? É, essa coisa boa, pessoal, gostava era de chegar, né? Pra ficar ouvindo. Eu toquei muito naquele bairro de São Raimundo, mano. Deus o livre. Toquei muito ali. Oh, meu Deus. No bairro de São Raimundo, onde eu moro. Que legal. Agora, Neide, como que é a sua rotina hoje em dia? De shows, como é que funciona? Olha, minha rotina é muito boa. Poxa, é show pra quê? Aqui, pra mim, show pra comer. Show não para. Não para, olha só. Não para de tocar. É muito pique, né, Mika? É. Olha, a senhora tem quantos anos, dona Neide? Eu tenho 72 anos. 72 anos. E se a senhora pudesse dar uma dica pro pessoal de casa de como manter saúde, a vitalidade, esse brilho no olho que a gente vê aí na senhora, qual é o segredo? Qual o conselho que a senhora dá? A palavra é alegria, alegria. Olha, gente. E a sua alegria vem da música? É de tudo, mano. Não é só da música, não. Alegria de gostar de todo mundo, de gostar dos netos, de gostar desse pão aqui. Um pão desses, né, seu Armando? Nunca mais ele vai ter, né? Muita alegria. Isso é muito bom, alegria, menino. Isso é bonito, é bonito. É. É bonito, né? Ela tá alegre, ela ri. Isso é alegria. Isso é bom pra nós, né? Então, olha, se depender disso, eu já sei que eu vou se ver muito, seu Nuna Neide. Tomara que isso não esteja certo. Porque tu ri muito, tu gosta das pessoas, tu trata as pessoas. Você está, todo mundo bem. É, que bom. E são sermosas. Eu ia falar do seu olho, que olho lindo que a senhora tem. Meu pai tinha olho azul, minha mãe tinha olho azul. E os pessoal foram todos atrás, todos com olho azul. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Todo mundo era azul. Que legal, olha, gente. A senhora é Manauara mesmo? Eu sou amazonense, sim. E daqui de Manaus mesmo? De Manaus mesmo, é. Só que a família do papai era cearense. Eu já toquei até em Teno Ceará, mãe. Opa! Tôquei em Teno Ceará. E lá no Ceará o pessoal gosta de um shotzinho, de um forrozinho, né? O meu tio cearense, ele reunia todo mundo assim, Bora Evaristo, o nome do meu pai era Evaristo. Vamos tocar, a gente ia mesmo. Olha só que bacana, hein? É, eu com 16 anos já ia. Eu já tocava. Show de bola. Mica, vamos ouvir então agora mais um pouquinho? Vamos ouvir um pouquinho. O que vocês reservaram pra gente ouvir agora? Qual que vai ser a música que vocês vão tocar aqui? Eu vou fazer um solo, tá? Um solo? Então tá, vamos lá. Vamos ouvir. E aí O que vai ser a música que vocês vão tocar aqui? O que vai ser a música que vocês vão tocar aqui? O que vai ser a música que vocês vão tocar aqui? Aê! Arrebentaram! Dona Neide do Acordeon, ao vivo aqui no Magazine, com o seu boy magia... O pão! O pão! O pão, né, Dona Neide? O boy magia dela, o pão, gente!